Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTRP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né, mano? Calma aí, que meu olho tá coçado. Mas espero que você, antes, dê seu like e se inscreva no canal, e manda pra aquele amigo seu que curte um RPGzinho, né, cara? Porque o RP é vídeo, o RP é muito louco, mas é da hora, da hora. Vixe Maria, eita nóis! Tô aí, doutor? Oi, tô escutando. Ô, dá uma carona no detrã ali. Sabe aí. Bora lá. Vixe. Tô pelo, polícia. O cara, carro da polícia, o carro da moto da polícia, aí, ó. Ué, esse cara com a moto da polícia, aí. É, é deusa, é deusa, é deusa. Será? Detrã, doutor. Detrã, doutor. Esse carro aí, tá aberto. Eu não detrã, doutor. Vê se carro aí tá aberto, vê se carro tá aberto aí, ó, camionete. Tá, vamos desmanchar, vamos desmanchar. Bora, bora. Onde que é? Marca aí. Deixa eu ir em P1 que eu sei não onde é. Ah, calma aí, deixa eu passar pra coisa. Vai. Ah, tem que descer. E aí. E aí, tô com um carro aqui, pô, pra desmanchar, tem alguém aqui? E aí, tô com um carro aqui, pô, pra desmanchar, tem alguém aqui? Ando na prancha. E aí, tem um carro ali, ó, trouxe um carro ali, ó. Ah, mano, boa sorte aí, cara, não vou fazer carro nenhum, não. Ô, leve ali, leve ali. Faz ir, pô. Ô, tem treino porta-mala aí, ó, pra pegar. Divide depois dinheiro com nós aí, demorou? É, eu sei que faça a tua rota. Hã? Eu sei que faça a tua rota. O quê? Sem coquinha. Tô ligado, eu vi. Quer pegar um pouco, viado? Porque lá eu vou fazer rota, mano. Deixa eu ir na frente da pracinha ali. Na frente da... Oi. Pô, leva o hotel ali na concessionária ali. E aí, Michael Jackson? Leva o no concessionário ali. É, Mercedes? Leva o no concessionário ali. Bora de ar, de ar, esse aqui, ó. Tá? Aí, leva o no concessionário ali. Aguenta um tempo. Hã? Aguenta aí. Ô, Zé, é... Tinha gente aí, dozinha aí. Pega. Pega. Pô, você vai guardar na tua casa? O quê? O coca? Tem cocaína ali no carro. Cê é louco. Pega cinquenta. Demar, né? Tira o carro, né? Tem que tirar uma moto ali. Fazer o quê com essas... Com elas? Fota de droga. Tá aqui, vem polícia atrás. Ah, isso aí é uma boa quantidade, hein? É. É barato, na verdade. Isso aí dá uns quê? Trinta mil, né? Vinte mil. Pouca bosta por aí. Guarda o carro dali, vai ficar puto. Ô, Lia. Ficou de pé? Ô, véi. Boa voz pra mim tá no meu ouvido, mano. Ah, é, minha garganta é muito boa, cara. E aqui, tá ruim ou tá muito alto? Ah, mais ou menos. Ah, eu já baixei tudo aqui. Entra no porta-mala aí, ô, alguém. Entra no porta-mala, alguém. O que tá no pé? Opa, rapaziada. Alguém trabalha aqui? Hã? Ô, você, vamos lá. Estacionários, hein? Alguém do seis trabalha aqui? Trabalha, por quê? Fazer uma pinturinha, né, meu, mano? Deixa aí, então. Alguém do seis fez, hein? Alguém do seis fez hoje? Pode fazer, pode fazer. Só passar na casa do amigo primeiro, guardar essas droguinhas. Onde você mora? Só vai reto. Fala pra nós. Ah, já passa lá no farm, lá. Qualquer coisa eu já desço. Direita. Que? Direita. Na rua, burro. Era mais fácil, era mais fácil ter marcado. Na rua. Ah, aqui não é a rua não, pelo amor deus. Aqui é peco. Por que não foi reto? A última casa da esquina ali. Aí, ó. Caraca. Baluco. Tem sim, cara. Tô jogando porta-mala. Já vem pegar o... Faz aí. Consegue entrar, não? Não. O meu negócio tá muito... Positivo. Passa aí, eu ouvi que não tô na rádio. Cara, dá. Já passa ali no... Sai do farm dos caras aí, ó. Hã? Já passa no farm dos caras ali, vê se tem um carro lá parado. Não lembro aonde que é a norte aí. Aí, na frente reta ali, ó. No barbeiro. Pô, cai do barbeiro. Porra. Adiantou muito desligar o carro. Tem gente lá. A gente jogou bem na hora, velho. Tem gente lá, não tem veículo, gente, adianta. Acho que ele escondeu a moto em outro lugar, na pista. Deve colocar lá dentro. Lá dentro? Que desgraça. Ah, porra, John. Lá dentro, né? Cadê uma motinha lá? Ué, não tá tirando na rota, não? Pera aí, velho. O amigo quer ficar aqui, ó. Vai, minha motinha lá, ó. No meio da rua. Por que você deixou no meio da rua, cara? Ah, roubei um carro, né, cara? Não me julga. Vai, 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 desce. Você é apavorável, cabrudo. Por que você deixou no meio da rua? Ah, está lá. Por que você deixou no meio da rua? Um cara atrás de cara lá. Ah, está só quando vem cá. Ah. E aí. Ah. 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 o bagulho doido para transferência aí é 1436 deve ser ó que vem essa moto tem na concessionária é tinha pai não tem mais não tô vendendo ela ela e uma caminhonete ali tá vendendo por quanto ela sem carro a mano do skyline aqui azul bacana mas eu pena que eu não posso ter carro nessa merda é exclusiva caraio mano me manda daí o pai como compra galão que tem aqui tá escutando aí mano tô mesmo como comprar galão é é só você chegar numa bomba ali esperar um pouquinho ficar paradinho que é vai vai conseguir escutando aí parceiro chave né é pra poder olhar atrás tá ligado aos retrovisor caralho e é luz né tem que ter e tem que ter luz para ir para frente também olhar na frente acho que eu e 100 ainda tem 100 e esse aí esse é do lado de cá que dirija que porra que é essa é divertida vai e para quantos por hora isso cai é 200 e pouco eu acho sério que você vai tinha que pegar pouco desse duzentos e pouco ela pega só um pouco a pegar uns 30 40 leva eu para dar um voto nesse aí para ver quanto que ele pega me leva aí para dar uma arrancadão com esse aí para ver quanto que ele pega ele pega ave maria meu sonho olha só ó eu já vou avisar aqui você vai devagar porque eu não sou pouco eu sou acostumado com esse trem que com aí ó olha olha calma botar o cinto aqui mais trem pega sobe eu vou né que você derrapa ele pega de rato oi ó então eu vou deixe de repagar e rato aí eu acho que é a avatar dave maíra rapaz o ó 250 que é isso aqui é um avião rapaz pelo amor de deus o quanto comprou desde aqui Coisa de patrão, hein, mano Pelo amor de Deus Mas aquela montinha lá, ela é brava, vela Ela é massa, pô Tu fez ela onde? Deixa eu voltar pilotando isso aqui Pra ver como que é, só pra sentir uma adrenalina Deixa eu voltar pilotando isso aqui Pra sentir uma adrenalina Vai que peça correr, hein, mano Vamos lá O cara perdeu o carro dele Roubei mesmo Já era peri boy Perdeu peri boy E aí, velho Aê, testei um carrinho ali, ó Não tá trabalhando agora não, né Acabei de trazer, pô Acabei de passar por si ali na tora Coisa boa Mano, tá ligando essa porra? Você é louca, rapaz? Acabei de chegar... Ah, o volante é do outro lado Ai, caraca, velho Aí, alguém tem uma motinha aí pra emprestar pra mim ir pro crime? Ô, Johnny Aí, se tem motinha aí, pode emprestar pra mim ir pro crime Vai com essa carro com você Ô, coisa boa, rapaz Olha só Ô, rapaz Vamos lá Vambora Coisa boa, maluco É melhor você descer Ué, por que vai com essa aqui, não? Já tô sem paciência contigo pegando o meu gemano Não, olha, cara Ainda bem que você me lembrou, rapaz Ô, coisa boa A culpa não é minha A culpa é dos caras que botou o F do lado do G Você tá ligado, né? E esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP Não vai demorar pra sair, não Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis Valeu E fui Tchau Tchau